Ele tinha, de um lado, uma desorganização, com pouco dinheiro, chamada Corinthians. E do outro lado, ele tinha também uma baguncinha com muito dinheiro, chamada Flamengo. Ele falou, vou onde tem grana, porque os dois eu tenho que trabalhar a BES. Isso demorou tanto para o acordo ser anunciado, que eu acredito que o Tite, ele tomou todos os cuidados. E criou algumas travas aí, que é, quem comanda é ele, não são os jogadores. Outro ponto que aí é favorável é que os treinadores que tiveram... E olha que, no caso do Jorge Jesus, ele era o chefe, fazia questão de ser visto como tal. Calçado de Falou, Léo Falou, dinheiro o Flamengo tem para contratar. Flamengo tem dinheiro para, se quiser, remontar o time inteiro. Flamengo tem dinheiro para pagar quase 50 milhões de reais em multas de treinadores. Tem dinheiro, inclusive. Tite vai mandar e desmandar no CT Nildurubu, meu querido. Esse foi o plano da diretoria do Flamengo para convencer o técnico a assumir o Mengão. Será que vai dar certo no Flamengo? Será que ele vai ser uma espécie de Jorge Jesus no Flamengo? Não em relação ao estilo de jogo, a capacidade tática do míster, mas em relação a comandar o CT do Flamengo. Será? Vamos acompanhar o debate aqui com os companheiros Léo Bertosi, Paulo Andrade, Vitor Biner, Paulo Calçade. Grandíssimos comentaristas aí. Vamos reagir aqui. Você que está aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sino. Deixa o teu like. O teu like é muito importante para a gente seguir crescendo aqui no YouTube. E essa situação aí, está até aqui. Flamengo dá carta branca para a Tite planejar 2024. Será? Vamos conferir aí. Tite anunciado o novo técnico do Flamengo e a gente abre o linha de passe com o tema. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Tite volta atrás em algo que tinha prometido publicamente, não trabalhar no Brasil em 2023 e acho que para que ele mudasse de opinião teria que ser um projeto muito sedutor, muito promissor e o Flamengo no futebol brasileiro acho que é indiscutível que é o time que oferece maior capacidade de investimento e melhor qualidade de jogadores. Hoje essa é a realidade. Acho que ninguém tem condição de montar um elenco melhor que o Flamengo tem hoje no futebol brasileiro. Isso implica também pressão no mesmo nível. Não é por acaso que o Flamengo, mesmo tendo títulos, títulos no plural, títulos importantes, praticamente tudo que um time dentro do continente pode conquistar nos últimos anos e ao mesmo tempo, ainda assim, sempre trocando de técnico, sempre mexendo no comando, sempre muito difícil para o técnico se manter por muito tempo. Então vai ser curioso ele ir lá com essa cobrança num ambiente diferente do que era o ambiente de casa dele do Corinthians, que ele podia ter escolhido, foi procurado, poderia ter voltado, em que ele já voltou uma vez, sempre que voltou foi bem sucedido e ele vai encarar agora um novo desafio. Começa agora, mas o grande objetivo para o ano que vem. Acho que ninguém vai cobrar do Flamengo o título brasileiro nesse momento, embora ainda faltem 12 rodadas. Então acho que é hora de arrumar a casa, de entender com quem ele pode contar e acho que vão contar com ele não só para dirigir o time, mas também para ser esse interlocutor de algumas figuras que o Flamengo queira manter para os próximos anos. Tem negociações aí de jogadores que são importantes e que ainda não estão definidas e entendo que muita coisa vai passar por ele em primeira pessoa. Vai dar certo o casamento, Vitor Birner? Bom, já cumprimento em todos e todas. Eu acho que sim. Para que dê certo, é preciso que a direção do Flamengo faça algo que eu tenho certeza que o Tite exigiu. E aí não é uma exigência irreal, é uma exigência mais do que necessária, que é um controle amplo sobre o futebol do Flamengo. Porque o futebol do Flamengo é controlado há muito tempo pela sua diretoria, que toma decisões, algumas deram certo, outras muitas não. Para o poder financeiro do Flamengo, desde a saída do Jorge Jesus, o clube não teve mais a paz necessária, tanto é que já há alguns anos, desde quando foi campeão brasileiro, não lidera o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é a mostra do melhor trabalho possível. Para quem tem o melhor elenco, o Flamengo sempre teve o melhor elenco. Há muitos anos o Flamengo tem o melhor elenco, no mínimo desde 2019. Então estamos falando um bom tempo que o Flamengo tem o melhor elenco e ele não aproveitou esse elenco no máximo possível, nem se aproximou disso, até quando ganhou os campeonatos mais importantes. E o Flamengo depois disso ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas sempre numa situação um pouco tensa. Eu acho que as figuras políticas do Flamengo dão ao Tite isso, porque também a gente vai ter uma eleição daqui a algum tempo no Flamengo e para os políticos do clube interessa que os resultados sejam bons. Dar força no futebol de gestão a quem entende mais de futebol é uma coisa inteligente, não é algo equivocado. Não é um recuo burro, é um recuo, repito, inteligente. E eu desconfio que a contratação do Tite vem junto com esse recuo e se vem junto com esse recuo, a chance de dar certo é bem considerável. Olá Paulo, olá companheiros, boa noite. Ele tinha de um lado uma desorganização com pouco dinheiro chamada Corinthians e do outro lado ele tinha também uma baguncinha com muito dinheiro chamada Flamengo. Ele falou, vou onde tem grana, porque os dois eu tenho que trabalhar a besta. Então ele pode se gerir, dominar, comandar o departamento de futebol é muito mais fácil hoje de fazer no Flamengo. Fácil no ponto de vista quando você precisa de jogadores. No dia a dia é difícil, mais difícil que o Corinthians. O Corinthians tem, assim, sempre digo isso aqui, um amadorismo absurdo no departamento de futebol profissional. E o Flamengo tem um controle que é do campo. É exercido, o comando do Flamengo é exercido a partir do campo, dos jogadores. Isso demorou tanto para o acordo ser anunciado que eu acredito que o Tite, ele tomou todos os cuidados e criou algumas travas aí, que é, quem comanda é ele, não são os jogadores. Por isso é muito claro. Isso está claro de várias maneiras. Primeira delas, todos aqueles que vieram para botar a ordem, entraram pelo cano. Todos. Paulo Souza. Diferentes estilos. Não, não, agora vou trazer um português aqui, cheio de métodos. Pé, tchau. Só mexi muito, pé nele. Porque o campo falou que não. Aí veio o Vitor Pereira. Vou ficar só nisso, não vou nem para o Domenex. Vitor Pereira, o cara que trabalha no Corinthians, olha o que ele fez com o time com uma capacidade técnica menor do que o nosso. Vitor Pereira, vai dar um jeito. Pé nele. E no intervalo veio o Dorival, entre um e outro, que é o cara que conseguiu, o cara que sabia lidar nesse ambiente. Sabia lidar com jogadores nesse ambiente. Mas não serviu para o Flamengo também. E agora veio o São Paulo. O mesmo trabalho. Esse cara vem para ajustar, para dar mais táticos, porque eles buscaram extrair mais dos jogadores que tinham. Então veio o português número um, veio o português número dois e veio o argentino número um. Todos eles levaram o pé do time. O time? Quem que expulsou o São Paulo do Flamengo? O Vitor Pereira. O Paulo Souza. Para os resultados. Mas resultados gerados por quem? Pelo campo. Quem manda? Então, agora veio um, que se ele tiver essa autonomia, porque assim, a autonomia mexe com nomes muito grandes, né? E se um nome grande for o problema do Flamengo? E aí? Então, Paulo, calçade. Ele tem essa autonomia? E assim, até a informação trazida pelo Pedro Ivo, o Paulo está ressaltando os técnicos e as tentativas de mexidas, principalmente na estrutura de time. Sim. Uma abordagem. A informação do nosso Pedro Ivo é de que pela primeira vez, desde Jorge Jesus, o técnico terá autonomia de manager. Isso. O Tite ficaria até o final do ano, inclusive, para fazer, entre aspas, óbvio, testes, utilizando essa reta final, para decidir com quem quer e com quem não quer trabalhar e mais as carências do elenco para 2024. E ele precisa avaliar o dia a dia do Flamengo, porque isso é o mais difícil. Como o calçade falou, o Léo falou, dinheiro o Flamengo tem para contratar. O Flamengo tem dinheiro para, se quiser, remontar o time inteiro. O Flamengo tem dinheiro para pagar quase 50 milhões de reais em multas de treinadores. Tem dinheiro, inclusive, para renovar contratos que ele considere fundamentais. É isso. Não só para ir ao mercado. Mas o treinador precisa entender o que acontece dentro do Flamengo no dia a dia. Por que o time, de nível tão alto, não consegue jogar um futebol de nível alto? E isso não adianta ele só ouvir coisas de fora. Ele precisa usar a experiência dele. Como lidar com os jogadores. E se há uma coisa que o Tite sabe fazer há muito tempo, é lidar com os jogadores. Ele pode até ser criticado por, às vezes, ser até leal demais com alguns atletas, como já foi em alguns momentos. E aí, isso lá atrás, desde o Corinthians, quando ele demora para mexer na zaga. A primeira transição do time campeão da Libertadores para o ano seguinte, que já teve algumas dificuldades. E como fez, por exemplo, na Copa de 2018, quando ele precisava mexer com algumas figuras da equipe e não mexeu. E ele até falou, antes da Copa do Mundo, que a Copa era diferente, que não tem o dia a dia. Então, ele precisava tomar decisões mais rápidas. E o Tite é um cara que tem muito respeito dos jogadores. E eu acho que um cara que entende de posicionamento da equipe, de treinamento de equipe, um cara que nunca parou de se atualizar, porque o Tite não é um técnico conformado, que vai fazer a mesma coisa o tempo inteiro, que tem o respeito dos jogadores e que tem um time de nível técnico muito alto, tem muita chance de dar certo. Lógico que é o futebol. Claro. Tem muita chance de dar certo. Então, a escolha é correta, desde que o Flamengo permita ao treinador, e se ele levar mais alguém ali, com quem for ajudá-lo a gerenciar a equipe, desde que o treinador cuide do futebol. A política tem que ficar fora do futebol. Isso não quer dizer, Birner, que você não tem que ter o trabalho da diretoria no comando do departamento. Porque são coisas diferentes. Sim. Uma é a autonomia para a gestão de questões técnicas. A outra é, na hora que o diretor de futebol bate boca com o atacante, o Marcos Braz e o Gabigol no vestiário, e a coisa fica feia neste nível, se não é o nível do ambiente que vai melhorar o Flamengo. Por exemplo, né, Calçadinho? Isso não vai. Com certeza não vai. Se o Tite disser, esse cara eu não quero no meu vestiário. É, porque a gente sabe que clube de futebol, né, tem essas questões. E aí a pergunta do outro ali, Marlandro, qual dos dois? Do jogador ou do diretor? É, mas que seja. Pode ser. O diretor deve não acordar com o jogador, não foi pra cor. O Birner levantou uma bola que eu acho bem interessante, Birner. O último trabalho do Tite, dia a dia, ele é de 2016, né? É verdade. E muda muito, né, Léo? Não, é outro trabalho. Incomparável. É outro trabalho. O trabalho de técnico é observar jogadores, convocar jogadores, maximizar aquele tempinho que você tem ali, no máximo a preparação pra um torneio, que ocorre de tempos em tempos, mas a preparação do jogo, o dia a dia, a organização da semana, e ele sabe fazer isso, já demonstrou várias vezes que sabe fazer isso, mas é uma retomada, é um recomeço. A gente tá falando de mais de sete anos sem o trabalho do dia a dia. Não é pouca coisa. Ele vai ter que se readaptar. E acho que é por isso que ele tomou a decisão de pegar esses 12 jogos finais do ano, né? Porque eu acho que é um reaprendizado pra ele também. E pra entender, porque quando a gente fala de olhar o ambiente, não é questão técnica. Qual jogador tem o perfil pra trabalhar do jeito que ele quer mentalmente, dedicação, comprometimento? Porque há uma coisa, a gente fala muito em personagens aqui, nos jogadores, os heróis dos jogos, quem joga mal, etc., e quem entra pra história. Só que no final das contas, o mais importante continua sendo de longe os clubes. Não tem... E às vezes, quando os jogadores ficam muito grandes, isso tem a ver com o que você falou sobre os treinadores que passaram pelo Flamengo e quem controla o Flamengo, dá a impressão que os jogadores são tão grandes que o clube não pode mexer com eles. Mas isso não existe. Porque você pode... Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Gabigol não continue no Flamengo. Não sei se vai continuar ou não vai continuar no Flamengo. O David é muito grande também, né? É muito grande. Mas ele não é no Flamengo maior que o Gabigol. Porém, talvez ele seja mais necessário, talvez, pro futuro do que é o Gabigol. Talvez o Gabigol continue e talvez o Gabigol ganhe mais libertadores. Talvez o Gabigol até ganhe um campeonato mundial, vai saber, um dia pelo Flamengo. Eu não tô dizendo, porque quando o clube rompe com um jogador tão grande, eu tô falando do cara que eu trato como o segundo maior jogador da história do clube, porque é o maior da segunda geração mais vencedora do clube, só não é maior do que o Zico, é uma questão geracional, você pode deixar o jogador sair com a devida reverência, com as devidas homenagens, com o devido respeito. Isso não é uma vergonha no futebol. O Pelé parou de jogar no Santos em algum momento. O Zico parou de jogar no Flamengo. Podia fazer uma lista aqui, não vou fazer uma lista. Só peguei o maior da história e o maior do Flamengo, porque a gente tá nessa... Então, o clube sem entender, até que momento esses jogadores podem ir no clube. E ninguém da diretoria do Flamengo tem essa capacidade. Talvez ninguém tenha certeza de qual seja esse momento, mas se há alguém capaz de fazer isso, esse alguém é o Tite. Tem dois pontos, né? Toda essa revolução aí tem 14 meses de contrato, né? Sim. Então você vai lá, você quer mexer muito na estrutura pra um ano. É, não combina, né? Não combina. Isso não bate. Não combina porque é o seguinte, depois de um ano tchau, você mexeu em tudo, deixou a casa com a janela onde tinha a porta, a porta onde tinha a janela e foi embora. E aí, então assim, não bate. Acho estranho. Porque aí, pra mim, o tempo de contrato que é pequeno, pra tudo isso que a gente falou, acaba limitando um pouco as decisões. Você precisa tomar algum cuidado. Outro ponto que aí é favorável é que os treinadores que tiveram, e olha que no caso do Jorge Jesus não é fácil falar isso dele, ele é um cara difícil, mas ele tinha um, tinha ali uma aceitação do elenco, do grupo. Ele não era um cara odiado. Mas o grupo não era tão grande como é hoje. Mas ele tinha. Cresceu com ele. Inclusive dos caras difíceis, como o Gabigol. Mas o elenco não era grande como é hoje. Mas... No jogador esse peso. Mas ele tinha, mas ele tinha, ele era, ele controlava, ele era o chefe, fazia a questão de ser visto como tal, mas ele tinha uma harmonia ali. Depois, no ano seguinte, se ele tivesse ficado, se isso seria mantido, é outra coisa. O Dorival conseguiu. Dorival chegou e percebeu isso, conseguiu e tirou o máximo dentro desse trabalho. E todos os caras que vieram... Aí vou citar dois muito... O trabalho do dia a dia é muito claro, né? O Vitor Pereira e o São Paulo ali. São caras mais difíceis do ponto de vista do relacionamento, do dia a dia. Vitor Pereira não é fácil. E o São Paulo, então, não faz nenhuma questão de aparecer outra coisa. O São Paulo ali é extremamente difícil. Tem cara lá que não ganhou o Bom Dia até hoje. Tá esperando ainda e não vai ganhar. Então, isso pesa num ambiente como esse. Você não chega no Flamengo e fala assim, eu sou o cara que dá as ordens, você fica quietinho, joga e não abre o bico. Isso não funciona. Então aí o São Paulo ali, ô, não deu certo. Cara, com esse jeitão que ele tem, não vai dar certo mesmo. Ainda mais aqui. O difícil é alguém contratar. Quem contratar o São Paulo ali hoje no futebol brasileiro, sabe que tá contratando alguém que é muito difícil no dia a dia. Então tem que ter um grupo ali disposto a levar chibatadas e cumprir as ordens e ficar quietinho. Ou seja, não pode ter muitos jogadores grandes no elenco. Não sei nem pensar. Só que no Flamengo, né? Agora, assim, é errado dizer que pra dar certo essa assinatura de contrato como deu nesse momento, ambos deram um passo atrás. Porque assim, quando se especulava, quando o nome do Tite aparecia como possibilidade no Flamengo, a grita era grande. Contra. Porque é um cara que não tem o estilo do Flamengo, o Flamengo tem de apresentar um futebol bonito, é DNA da história do clube e tudo mais. E o Tite é um cara em tese mais burocrático, né? Pra armar seus times. E o mesmo vale pro Tite. Porque disse, inclusive, numa entrevista que não trabalharia em 2023, nem pensar no futebol brasileiro e não escondia de ninguém o sonho de trabalhar num grande centro europeu. Não virou. O telefone dele não tocou. Ele disse que o cobrássemos, então tá feita a cobrança, né? O Tite não cumpriu com a palavra, acho que ele disse isso pra todo mundo, então acho que tá todo mundo dizendo a mesma coisa hoje. Ele voltou atrás na palavra dele. Agora, a avaliação de que o Tite é um cara que não se encaixa com o estilo, eu acho ela muito distante da realidade, mas muito. Se você olhar o time do Corinthians de 2015, é um time encantador de ver jogar, encantador de ver jogar, que dava espetáculo. Outros não, né? O time de 11, 12, certamente não se encaixa nesse mesmo perfil. Mas o time campeão brasileiro de 15, dominando o campeonato brasileiro, especialmente num segundo turno avassalador, dentro, fora de casa, era um time que tinha gosto por dominar o jogo, por se impor aos adversários. Jogava bonito. Jogava bonito. Individualmente não era do nível do Flamengo. A seleção brasileira, a do primeiro ciclo principalmente, a das eliminatórias, ok, porque aí vão falar, ah, mas não chegou a semifinal de Copa do Mundo, o que é muito decepcionante e tem que ser dito. O trabalho não chegou ao resultado final. Inclusive, com o erro dele no jogo contra a Bélgica. Sim. Pra mim, né? De formação. Não se tira isso dele. A seleção brasileira, no ciclo de 18, ela em vários momentos jogou muito bonito. Jogo com a Argentina no Mineirão, pra pegar um exemplo, mas vários outros jogos do ciclo. Então, assim, se você acha que o Tite é um cara de futebol feio, pragmático, só, não concordo. E acho que não é o que ele vai propor no Flamengo. Até porque, de fato, e aí eu concordo, não se aceita esse no Flamengo. O torcedor não vai ficar satisfeito em ir pro Maracanã, 60 mil pessoas, pra ver o time especulando e tentando jogar no erro do adversário. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Se o Tite pensa ainda numa carreira internacional, eu acho que ele não tem que pensar nisso agora. Acho que ele tem que pensar em ganhar títulos com o Flamengo e o que vier a partir disso é natural. Mas, sem dúvida, não tendo conseguido os resultados com a seleção brasileira, fica uma coisa mais distante. E ele sempre colocou ali como uma coisa que tem que ser a coisa certa, a barreira da língua, não pegaria qualquer trabalho. Mas o fato é que não bateram na porta dele. E, se ele não abriu as portas fora, dentro ele pegou o maior trabalho possível, porque é o melhor time possível. É, ele pegou o time com o maior potencial do continente. Sim. Eu sei que você quer que eu deixe a bola pingando já pra gente avançar no assunto. E olha assim, é que fique claro, é um trabalho de primeiríssimo nível. Sim, sim. Quando a gente cita passo atrás, é porque... Ele pensava em estar fora do Brasil. Ele nunca negou o desejo de trabalhar fora do Brasil num grande time. E o convite pra ele dirigir um grande time não apareceu. Mas ele conseguiria, se tivesse a seleção brasileira vencido campeão do mundo, talvez. Talvez. Mas veja, o Scaloni foi campeão mundial, pelo argentino. Teve uma guerra, briga pelo Scaloni. Não. Não. Então, assim, o trabalho de seleção, ele é sempre visto de uma forma diferente. Como o pessoal deixamos na França. Com os treinadores conhecidos do continente europeu, talvez. Com os treinadores que não são conhecidos do futebol mundial na América do Sul, mais difícil. Então, não tem jeito, cara. O mercado é algo que o mercado... Os treinadores brasileiros ainda vão ter que reconquistar. Reconquistar, eu digo em países não do centro do futebol. No caso da Europa, a gente tem que conquistar isso. Mas na... Futebol árabe. Arábia Saudita, que agora, você imagina, o treinador... Os brasileiros iam pra lá. Hoje você quase não encontra treinador brasileiro lá. Então, é muito difícil pra ele e pra todos os outros. É, só quero me posicionar sobre uma coisa, dessa promessa do Tite de não trabalhar esse ano no futebol brasileiro. Eu, ao contrário de muita gente, eu respeito quem pensa de outra forma, respeito mesmo. Não vejo nenhum problema na mudança de ideia. Não vejo nenhum problema. Por alguns aspectos. Um, como a gente discutiu aqui, é o Flamengo que tem um projeto muito grande de ganhar tudo, que disputa. E a diretoria do Flamengo exigia. Então, do mesmo jeito que o Tite deve ter exigido que a política não entre de jeito nenhum no futebol, na administração de time, etc., do dia a dia, dos treinos, que algumas pessoas não frequentem, por exemplo, conselheiros, alguma coisa assim, não sei exatamente como funciona ali os treinamentos do Flamengo, que as questões políticas fiquem fora e ele tenha respaldo pra fazer o que ele acha necessário, com a ajuda, aí sim, dos políticos do clube, os políticos podem ter pedido, o Marcos Braz no caso, o presidente Landim, que ele assuma agora. E outra coisa, era necessário assumir agora, porque se o Tite chega no clube em janeiro pra olhar o que... tirar as conclusões sobre o que acontece dentro do elenco do Flamengo, pra usar o estadual, pra perder a janela do começo da temporada ou encurtá-la pra tentar negociações. Os jogadores ficam mais caros que for tentar contratar, é mais difícil tomar decisões. Era importante pro trabalho funcionar que ele assumisse agora. E diante das necessidades, quando alguém muda de ideia, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que a teimosia é diferente da falta de compromisso com aquilo que se diz. Nesse caso, ele não foi teimoso, ele foi inteligente. Quem acha que isso é um problemão? Isso não é um problema. Mudar de ideia, parabéns. Porque nunca mudou de ideia na vida pra nada. Então, se existe alguém que nunca mudou de ideia, eu acho que tem todo o direito de mudar. Está machigando o tempo da vida. Agora, quem já mudou de ideia alguma coisa, isso eu não faço, aí fez, eu acho que é 110% das pessoas. Vai ficar chato criticar. Porque você vai criticar por algo que você já fez ou faz ou vai continuar fazendo. Aí não tem o mínimo de coerência. Pessoal, o comentário do Calçad, do Birner, do Bertozzi, do Paulo Andrade, eles são muito pertinentes porque, de fato, isso aí esteve na mesa. Que é justamente essa administração do futebol do Flamengo. O Flamengo, pra convencer o Tite, ele deixou claro pro Tite que, olha, a chave do centro de treinamento do Flamengo, Tite, está nas suas mãos e você fará as devidas mudanças. O Flamengo, depois de muito tempo, entrega a sua chave de CT a um técnico e quer que o Tite seja uma espécie de novo Jorge Jesus. Não é que é a ser um Jorge Jesus em estilo de jogo, em títulos conquistados, porra, quem dera. Não estou querendo falar disso. Estou falando em relação a pegar o futebol do Flamengo e ele cuidar do futebol do Flamengo. Sem interferência política do Marcos Braz, do Spindle, do Landim, de pressão de conselheiro, disso, de aquilo. O Tite, junto com a sua comissão, vai comandar o futebol do Flamengo. E tem muita razão também quando fala que o Flamengo tem dinheiro pra contratar e o Corinthians não tem. Isso aí, né? É fato, né? Isso aí é fato. Eu acho que vai dar certo no Flamengo. Acho que os companheiros comentaram corretamente aí. Tomara... Vamos torcer, né? Vamos torcer, né? Ah, eu criticava, coisa e tal. Eu não gosto dele, Pedrão, coisa e tal. Pô, agora tá no Flamengo, gente. Agora é pra torcer, pra dar certo. Se der errado, a gente vem aqui e vamos fazer as devidas críticas, né? Meu parceiro, dá aquela moral. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo junto. Saudações, Brunegras.